O nosso beijo Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo dispensa a agenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela Ela representa Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda Foi só um momento Quando sou contigo não para Só o teu sorriso, minha calma e eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a agenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo dispensa a agenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Eu sou doido por essa morena Central, auto-peça, jarapira, calaboas Jorou, meu filho O som do paredão 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 Jorou, meu filho Jorou, meu filho